Olá amigos do Faro Frame, esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Eram curtas que tinham essa dinâmica, depois a gente vai contar um pouco mais do que é a história, mas uma dinâmica de filme de horror. Até ele é conhecido como o cara que deu origem, foi um dos precursores do horror japonês. O horror americano não estava, estava muito sem graça naquela época e o horror japonês começou a se despontar. Ele criou esses dois curtas, esses curtas acabaram gerando longas e que o longa inicial, que era o João, que era a maior opção, e ele deu origem ao remake americano de 2004, que é isso que nós estamos fazendo. Mas isso gerou infinidades, tanto do lado do japonês quanto aqui do lado americano. Inclusive esse filme americano, remake, foi feito, foi dirigido pelo Takashi, ele que deu a sequência. Sim, sim. Ele dirige o original e faz o remake também. Ah, o remake do americano, você disse? Exato, ele que faz o remake americano e que dá esse tchan no filme, acho que o primeiro, o segundo é ele que faz e depois começa a descambar na mão de outros diretores e o filme vai na sequência enorme, até tem um crossover com o The Ring e o Chamado. Que inclusive esse filme foi lançado nos Estados Unidos, foi feito o remake nos Estados Unidos, porque O Chamado tinha sido lançado nos Estados Unidos e tinha feito sucesso, que também é baseado num filme de horror japonês, The Ring, né? Ah, The Ring. Acho que é Ringu, do lado japonês, e que pro lado americano ficou The Ring e virou pra nós O Chamado. Mas enfim, voltando pro nosso lado, o Grito, ele acabou sendo lançado nessa esteira dos horrores japoneses, feito o remake pro americano, nessa questão de maldições, espíritos que perseguem, coisa nesse sentido. Quase um slasher, né? Que o cara é perseguindo a mata, né? E aí foi lançado uma infinidade, até agora tem um remake em 2020, mais uma vez o Grito tá sendo feito o remake dele, o remake do remake do remake, né? Então são três remakes, quatro se você considerar a versão original japonesa, é isso? É, é porque veio o primeiro, veio o curta. O japonês. Veio os curtas, o curta gerou o longa, que é o originado. Aí depois veio o americano com o remake desse longa. Que é esse que estamos fazendo hoje, 2004. Terceiro. E aí depois veio esse de 2020, que é um remake do remake do remake do remake. Mas é óbvio que eles vão tentando trazer outros elementos, né? Mas muitas vezes a história acaba se repetindo um bocado, né? Porque aí sempre aparece um cara lá que sabia que não deveria estar na casa, está, e vai sendo perseguido. Porque essa entidade, ela é invencível, né? A entidade quer mostrar. Action!